Essa é pra tocar em todos os paredões do Brasil A Rocha Bebê Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu, já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver meu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juízo Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Alô, Jani Venezes! Pensa Deus, enfia! Tamo junto! Essa morena rouba a cena, todo mundo viu Eu já cheguei me apresentando e ela curtiu É que o prazer é todo meu Já que gostou do meu nome Vai ficar mais bonito se tiver meu sobrenome Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia E essa boca que cê tem, cê é louca, hein? Tô curioso pra saber o gosto que ela tem Eu só vim me apresentar e cê vem com esse sorriso Aí foi o bastante pra eu perder o juco Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Mas rebolando desse jeito é covardia Pensa Deus, enfia, como eu já te dizia Pode chamar minha mãe de sogra todo dia A rocha, bebê É Rafael Almeida Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia Pensa Deus, enfia, não tô de ousadia